É página 216 de Geografia, para a gente revisar o conteúdo da aula anterior. Posso ler? Pronto. Pode. Pode começar? Eu tenho alguém que está procurando. Júlia, acabei de falar, a gente vai revisar o conteúdo da aula anterior, tá bom? Ah, tá, desculpa. Imagina, a gente revisa, porque senão a gente vai começar do meio do conteúdo. Então, a gente revisa e dá continuidade, tá bom? Pronto, depois do Ilde ler, eu posso ler? Pode. Então, olha só, vou revisar aqui. Calma. Vou revisar aqui. Aí, o Ilde vai ler a 217. Deixa eu fechar o microfone de vocês. Fecham aí, gente, os microfones, porque tem gente fazendo barulho. Então, o Ilde vai ler a 217, a Isa 218, e depois a gente vai vendo quem vai ler as outras, tá bom? Então, olha só. Então, o conteúdo do livro 5, que a gente vai dar início agora, o conteúdo 5 de geografia, vai falar sobre diferença ou desigual. A cidade e a diversidade. Então, vai falar principalmente sobre culturas, certo? Formação de cultura, povos como as culturas já estão hoje, como eram antes. E aí, a gente vai conversando sobre isso. A gente deu na aula anterior, a introdução desse conteúdo, que foi a página 216. Então, a página 216 aqui, ó, pra quem vai assistir depois a aula no YouTube, que tá faltando aula hoje. Página 216 é essa aqui, que tem a galera aí da foto que a gente viu na aula anterior. Certo? E a nossa próxima página é a 217, que vai começar a falar sobre essas diferenças. Tá? Aqui tem coisa que a gente vai achar parecida com a nossa cultura. Professor, tem sete pessoas. Tem coisa que não, pois é. Com você assista. Com o pessoal, né? O pessoal foi eu. Ô, Prô, deixa eu falar rapidinho. A Isabelle veio? A Isabelle? Não, ainda não. Ah, é que eu tô achando meio estranho, que ela tava ligando, essas coisas. Ainda não. Ela tava ligando, ela tava na aula de inglês também. Isabelle, a Inônia. Então, elas estão atrasadas. Tá? Então, tá faltando aqui. O Cauã, por enquanto. Eu tenho que falar assim, gente. Não é criticando ninguém, não, tá? Depois, quando a pessoa vai assistir o vídeo, vai falar Nossa, a professora fica me criticando, porque eu faltei. Não sabe que existe internet. Não sabe que eu precisei sair. Não sabe. Não é isso, gente. É chamada, tá? Aqui é uma chamada ao vivo que eu tô fazendo. Então, por enquanto, né? O Cauã não chegou. A Isabelle e a Nonô. Então, vamos lá. A Isa vai ler pra gente a 217. Curiosidade. Ô, Bruno, era eu? É, Bruno, era o Yudi. Tudo bem. O Yudi. Depois a Isa, a 218. Tá bom? Curiosidade. Não, calma aí. Diferença e desigualdade no espaço urbano. Capítulo 7. Curiosidade. A cultura manifesta-se em nossa vida de diferentes formas. Eu fico com raiva quando eu lê capítulo 7 e essas coisas. Porque pra que ele é a coisa que tá aí em cima? Sabe o que que a Isa fez? Agora, ela fez igual ao Chaves, sabe? Quando o professor Girafales tá sentando falar e o Chaves tá interrompendo, ela fez igualzinho com vocês. É verdade, né, professora? É, ela fez igualzinho. Ninguém tem paciência comigo. Agora eu vou falar o que você falou na hora que eu tava falando com a professora sobre o tempo. Tudo que vai e volta e não é mesmo com ele. A cultura manifesta-se em nossa vida de diferentes formas. Uma das maneiras pelas quais identificar hábitos culturais é por meio de nossa alimentação. Nossos hábitos alimentares podem refletir nesses costumes culturais do país ou da região em que vivemos. E até costumes culturais dos países de origem de nossos antepassados. Pense em seus hábitos alimentares do café da manhã. Nele você come bacon com ovos e panqueca? Ou arroz com sopa de algas e legumes em conserva? Ou salsichas com mingau de aveia? Alguns desses hábitos alimentares podem ser encontrados em países como Estados Unidos, Japão e Rússia. Esses hábitos têm origem cultural e podem estar relacionados com a história desses países e com as religiões que são satisfadas neles, até com a disponibilidade de alguns desses alimentos em cada território. Assim também ocorre conosco no Brasil. Vamos pensar no almoço e no jantar. Você sabe de onde vem o hábito brasileiro de comer arroz e feijão? O arroz é originário da Ásia e foi levado para Portugal pelos árabes durante o período que ocupa a Península Ibérica. Ele foi trazido pelos portugueses para o Brasil. Já o feijão, apesar de ser encontrado em várias partes do mundo, não era muito consumido pelos colonizadores portugueses. Aqui. Nossa, pro colonizadores me lembra de perfume. De colônia. De colônia. O hábito de consumir feijão era mais comum entre as populações escravizadas. E o cozinhavam e misturavam com sobras de carne de pôr. E o que resultou a famosa feijoada. Do encontro desses dois hábitos culturais são distintos e surgiu da parceria mais conhecida e difundida na mesa dos brasileiros, o arroz e feijão. Arroz com feijão, um prato típico da cultura brasileira. O Prô, sabia que o prato típico de cada país, antes de falar de uma coisa totalmente diferente do texto que nem eu faço todas as vezes, eu sei a história da pizza. A história inteira dela. Tá, então a gente faz assim, Gu. A gente termina o texto, aí a gente vai assistir um videozinho sobre café da manhã e depois que terminar o videozinho você conta a história da pizza. Não esqueça, tá bom? Se eu esquecer, você me lembra? Combinado. Página 217, tá bom, Nonô? Ó, Nonô, sempre que estiver aqui embaixo, ó, deixa eu te mostrar. Gente, sempre que vocês entrarem no meio da aula, tá vendo esse número aqui? É sempre dois números antes, tá bom? Então eu tô na 217. Prontinho. Foi nada. O problema é o problema. Tudo bem. Professora, pelo que entendi, eles não comiam feijão, professora. Pelo que entendi, ou eu tô entendendo errado? Não, eu não entendi, professora. Gente, continua a leitura, depois a gente volta ao assunto. Tem gente com o microfone aberto, senão vocês saem do foco. Aí um já fala do feijão, do arroz, da pizza, o outro já vem daqui a pouco o miojo. Calma, vamos continuar aqui o texto. Mais letra? Então calma aí. O Gu já terminou até o arroz com feijão, foi isso? Sim. Então tá. Então, deixa eu voltar aqui. Então, tanto a Nonô quanto a Isabelle, é página 217, tá bom? Que elas entraram agora. Ela continua 4 pro... 5. A 4 a gente já terminou a geografia. Então, olha só, gente. Aqui embaixo tem o Faro Explorar uma sugestão, tá? Eu escolhi um outro vídeo, porque esse aqui do Coque não está funcionando. Eu não consegui acessar de jeito nenhum, mas eu consegui um outro bem legal. E a gente vai assistir agora, tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo aí pra vocês a tela do YouTube? Estou pronto. Yes, teacher. Yes, yes. Meu primo assiste esse gato galáctico. Eu não gosto também. Eu não gosto. Então, gente, presta atenção. Gente, vocês falam demais. Presta atenção no que eu estou falando pra vocês. O importante não é se gosta, se não gosta da pessoa que está ali apresentando. É a informação que tem a ver com o nosso conteúdo. Presta atenção. Cereal, açúcar, leite, frutas e tudo que é de bom. Essas são as coisas que eu como no meu café da manhã todos os dias. Mas e o resto do mundo, pessoal? O que será que eu come no café da manhã? É isso que a gente vai descobrir hoje. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é seu amigo. Gato Galáctico. E hoje, pessoal, eu quero fazer uma pequena pergunta pra vocês. O que vocês comem de café da manhã? Eu sei que tem muitos brasileiros e portugueses assistindo o vídeo. Então, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários. O que vocês comem no café de manhã de vocês? Coloquem nos comentários. Quero saber e vou dar coração um café da manhã mais gostoso que eu acho. Ah, por sinal, pessoal que é de Portugal, café da manhã é pequeno almoço. A gente tem essa diferença. No Brasil é café da manhã e em Portugal é pequeno almoço. Em inglês é breakfast. E em espanhol é desayuno. Enfim, o que eu quero dizer é que os cafés da manhã são diferentes em todas as partes do mundo. Enfim, hoje a gente vai descobrir o que todo mundo come, todo mundo bebe no nosso café da manhã. Pequeno almoço. E olha, se vocês estão assistindo esse vídeo e estão comendo o café da manhã agora, clica no botão de se inscrever aí, ó. Mas se você não tiver também, clica no botão de se inscrever também. Não tem como fugir. Não tem, tem. Clicar no botão de se inscrever. E se você estiver no celular, clica ali no sininho de ativar as notificações. Assim você recebe os vídeos do Gato Galáctico todos os dias para você. Não sei o que vocês querem. Assim como vocês querem um mingauzinho pela manhã. Coisa bem boa. Mas vamos lá, pessoal. Tá na hora de descobrir o que o mundo come ou bebe no café da manhã. O primeiro café da manhã é os Estados Unidos. Olha só. Temos aqui panquecas, ovo, bacon. Muito bom. Bem gorduroso também, não acham? E ali do lado também tem um suquinho de laranja numa caneca. Que coisa gostosa, que coisa deliciosa. Olha, pessoal. Nesse momento eu moro nos Estados Unidos e posso confirmar. É isso que o pessoal come aqui no café da manhã dos Estados Unidos. Eu acho um pouquinho gorduroso demais, porque comer bacon e ovo logo no café da manhã é bem pesado, né? Mas ao mesmo tempo eles não comem muito de almoço. Então, tipo, o pessoal meio que substitui, né? Tanto que aqui nos Estados Unidos é comum a prática de tomar café da manhã e almoçar ao mesmo tempo. É conhecido como brunch, que é uma mistura de breakfast com lunch. Que é café da manhã e almoço, né? Então os americanos têm meio que essa cultura de comer mais de manhã para não comer tanto de tarde, né? Não ficar com sono, para trabalhar com sono. Eu acho que é isso. Eu já ouvi falar essa história em algum lugar, não lembro qual. E para mim faz todo sentido, porque comer muito no almoço dá muito sono de tarde. E com muito sono a gente não consegue produzir tanto. E os americanos amam trabalhar. Então eu acho que tem a ver, sim, com isso. Mas eu confesso, por mais que esse café da manhã seja super gorduroso, é bom demais. É um dos meus favoritos. Panquequinha de manhã, hum... Que delícia. Vamos para o próximo. Ó, o próximo é Japão. Olha ali, ó. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque quando eu fui para o Japão, era basicamente isso que eu tomava no almoço. Temos ali à direita um chá, que geralmente é um chá verde. Bem quentinho, bem gostoso para tomar, assim, ó. Hum... Sopa de miso, que é uma sopa muito gostosa. Eu acho que é feito de algas. Mas também tem uns pedacinhos de tofu e arroz branco. Mas, pessoal, vocês sabem o que os japoneses adoram comer no café da manhã? Vocês não vão acreditar. Ovo cru. Sim. Ovo cru. Eles fazem um buraquinho no ovo, ou misturam no arroz, ou comem cru mesmo. E, sinceramente, é muito bom, porque já é uma fonte de proteína muito boa para começar o dia. E também tem vegetaizinhos ali, picadinhos, em conserva. Hum... Não me lembro de comer isso lá, mas com certeza deve fazer parte, sim. E é bom ter uns vegetalzinhos ali para misturar com o arroz, assim, cara. Eu lembro de ver salsichinha frita no café da manhã japonês também. Eles têm uma cultura meio parecida com os americanos, de trabalhar bastante. Então, né, talvez seja parecido por esse aspecto. Eu amo o Japão. Estou louco para voltar para o Japão. Meu Deus do céu, não aguento mais saudade do Japão. É o melhor lugar do mundo. Eu amo o Japão. Vocês estão vendo que a maneira que a gente come reflete na maneira que a gente se comporta no nosso país? É tudo uma questão cultural. Incrível, vocês não acham? Olha, isso aqui é Índia. O que é isso, mano? O que é isso? Dosa. O que é Dosa? Sambar. Sambar? Não é isso. Chutinen. E um chá. Nossa, o que é Dosa, meu? Pessoal, preciso procurar o que é Dosa. Não vou me aguentar de curiosidade. Dosa é um tipo de panqueca indiana. Hum, delícia. Caraca, deve ser mó bom. Olha aqui a Dosa, ó. Nossa, cara, que coisa boa. Coisa boa, os indianos sabem o que fazem. Olha só isso aqui. Meu Deus do céu, parece muito bom. Agora, o que é Sambar? Vamos, eu quero procurar tudo. Sambar, também conhecido como Sambar. Ó, tem dois nomes. Para mim, Sambar é só uma coisa. Sambar é tipo uma lentilha com guisado com tamarindo. Os indianos adoram coisas bem exóticas, meu. E é por isso que eu amo a comida dos indianos. Bah, eu queria isso aqui de café, meu. Tem até umas ervilhas ali, ó. Não que eu goste de ervilha, mas no meio dessa maçaroca toda eu até gosto. E o que é Chutinen? Ah, é uma espécie de mistura de tomate. É. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Ó, estamos na Alemanha agora. Ah, aqui volta a loucura. Aqui volta as coisas gordurosas. Temos ali na direita, muito bem comportado, uma xícara de café. Excelente, começar amanhã com um cafezinho. Tem também um pãozinho, sempre bom começar amanhã com um carboidrato assim. Ovos cozidos também é excelente, começar com um ovo. E salsicha, três salsicha. Eu lembro, eu fui pra Munique, na Alemanha, e era isso mesmo, o café da manhã. Não me lembro muito de comer ovo, mas lembro muito de comer salsicha. Muita salsicha. Como e por que os alemães gostam tanto de salsicha? Deve ter alguma coisa em relação a uma comida fácil de ser processada, digamos assim. É uma comida que dá pra reaproveitar bastante. Um país só fica bem alimentado quando a gente consegue reaproveitar o máximo de comida possível. E salsicha, eu já fiz um vídeo aqui mostrando como é feito salsicha, dá pra reaproveitar muito, muito, muito. Olha, mas eu confesso, é um café da manhã muito gostoso. Queria agora. Ó, viatina, o quê? Que é isso? Fô? O que que é? Fô? Meu Deus, não, isso tem que pesquisar. Ah, é uma sopa de macarrão. Lembra bastante o ramen, ou ramen, que a gente conhece do Japão, né? Hum, que coisa boa, um fozinho. Quem é que não quer um fozinho? E aqui agora eu tô em dúvida o que que é isso, se é café ou se é chá com leite. Não sei o que pode ser, não tá dizendo. Mas me deu vontade de comer um fo... Brasil, o quê? Que é isso? Que é isso? Eu não como isso. Eu não como isso. É como eu falei no início do vídeo. Eu como cereal, açúcar, fruta, leite e tudo que é de bom. Como é que estão me dizendo aqui que eu como um mamão? Eu não como um mamão. Especialmente um mamão desse tamanho. É do tamanho do prato, senhoras e senhores. Eu nunca comi um mamão assim desse tamanho. Jesus amado, erraram, me traíram. Não como o mamão. Olha, mas torradinha com presunto sim. Isso eu como. Isso aí minha mãe sempre serviu. Tinha como mãe. E o suquinho de laranja? Pode ser, pode ser. Mas cadê o Nescau e o Todd, hã? Onde é que tá? Hã? A eterna guerra que nunca vai acabar. Nescau ou Todd? Qual que é o seu favorito? Reino Unido. Olha aí, vamos lá. Salsichas, tomates, ovos e bacon. Nossa! É meio parecido com os Estados Unidos, não acham? Faz sentido. Reino Unido colonizou os Estados Unidos. Olha, mas eu já morei e estive muito tempo no Reino Unido e lá o meu café da manhã favorito era de fato salsicha com feijões com molho de tomate. É verdade. O nome disso é baked beans. É mó gostoso. E é uma das coisas favoritas no café da manhã da Inglaterra. Só que não tá aqui. Erraram. E outra, esse chá aqui, ó, não tem leite. Você sabe que o chá inglês é muito famoso por ser chá com leite. É. Olha, vamos pra China. Meu! Que isso? Conjê? O que que é conjê chinês, hein? Ah, é tipo um mingau de arroz. O quê? Conjê é um mingau de arroz. E eles também comem aquele pork bun, que é um pãozinho de porco. É tipo um bolinho, massinho. É uma massinha com porco. É gostoso. É bem asiático também, esse formatinho assim, meio bonitinho. Caraca, é muito boa essa comida. Eu quero. Irã. Nossa. Que isso? Não. Não sei o que é isso. Deve ser tipo um pão, né? Tipo aqueles pão sírio. Vamos ver o que é não. Ah, é isso sim. É um pãozinho, né? Bem liso. Daí colocam geleia e manteiga. Mistura ali, ó. E... Um pãozinho bom. Bacana, bacana. Café da manhã gostoso do Irã. Agora a Itália. Pãozinho com geleia. Só? Só isso? Não. Italianos, estão me decepcionando. Cadê a lasanha? Cadê o espaguete? Como assim vocês não comem espaguete pela manhã? Almôndegas? Mamma mia! Estou estereotipando a Itália. Estou brincando. Mas, poxa, está pequeno, né? Está pequeno esse café da manhã. Vocês estão passando fome, Itália? Vocês querem que eu faça aí pra vocês um risoto? Não sei por que eu falei risoto. Ah, porque eu tenho nome italiano. Não faz sentido. Egito. Olha. Pão pita. Que? Fum, mesdames? Mesdames, monsieur. Fum, mesdames, cara. O que é fum, mesdames? Meu Deus. Está fumegante essa piada. Ah, é feijão com óleo e também com cebola, etc. É uma misturinha ali gostosa de grãos. E pão pita deve ser a mesma coisa que o nam que a gente viu do Irã, né? Que é um pãozinho assim, izinho, gostoso. Quênia. Quê? O que é uji? Eu quero uji, parece mingau. Mingau com pão e banana. Eu quero. É um mingauzinho. Caraca, que amor. Olha, se todo mundo come pão no café da manhã, então tá certo comer pão no café da manhã, né? Se todas as culturas chegaram nessa conclusão, uma sem a influência da outra, quer dizer que tá certo. Ó, Suécia. Pão. Tá boa, Suécia. Tá muito bom essa Suécia aí. Parabéns, Suécia. Pãozinho com presuntinho, salaminho e um ovinho. Nossa, eu ia acordar feliz se eu comesse isso de café da manhã. Porém, eu não sei se os suecos acordam sempre felizes porque lá é um frio. Menos 20 graus, galera. Até menos do que menos 20 graus dá. É frio. Ah, tem pepininho também, tomatinho. Tudo certo. Marrocos. Crepes, manteiga, geleia, óleo de oliva. Coisa boa. Coisa boa. Isso aí deve ser uns pão, umas panquecas também. Muito bom. Rússia. Lá vem a Rússia. Oba. Tudo certo com a Rússia. Pão preto com salsicha e mingau. Valeu, Rússia. Cadê a vodka? Estou brincando, Russos. Estou brincando. México, tortilha, ovo, feijão. Ai, salsa. Caraca. É o melhor de todos. Eu quero isso todos os dias quando acordar. Eu amo comida mexicana tanto. Não sabia que eles comiam isso de café da manhã. Uma tortilhazinha assim com feijão. Enrola aqui, ó aí. Arriba. Arriba. Austrália. Ó, cereal, torrada e uma geleia. Eu achei que na Austrália eles comiam um canguru no café da manhã. Não, não fazem isso. Mas eles comem canguru, viu? Que horror, né? E é isso, pessoal. Esses foram todos os cafés da manhã de diferentes países. Qual que você achou o melhor? Olha, na minha opinião, acho que os melhores foram os americanos, o japonês e a Alemanha. Eu acho. Eu achei todos os melhores. Gostosinhos assim. Mas olha, se eu fosse comer todos os dias isso pra sempre, eu ia escolher o japonês com certeza. Porque além de ser gostoso, é o mais saudável. Na minha opinião. Qual foi o seu café da manhã favorito? Coloca aí nos comentários. Também quero saber o que vocês normalmente comem no café da manhã. Pra gente ver se tá tudo saudável. Se tá tudo gostoso. Mas pessoal, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se você... Foi de quantos anos atrás dele? Foi. Foi, foi, foi. Vamos achar aqui. Ué. Cadê? O professor, eu achei mais engraçado aquela parte que ele falava várias coisas e aí ele não entendia nada. Um ano, tá aí? Não entendia nada. Mais ou menos um ano. Oi? O que você não entendeu? É porque... Ah, ele está falando palavreado no canal dele. Ah, ele fala o nome de como é chamado o café da manhã nos lugares, né, gente? É, aí... O nome realmente é diferente. Não tem como ser em português, né? Mas aí ele lê... Mas aí depois ele lê e... E fala pra gente do que é feito aquele prato ali. Então, olha só. Presta atenção. A gente viu aí... Mas eu fiquei no vídeo. Em diferentes culturas. É legal, né, Isa? Pra gente ver como que é em outros lugares, né? O que você achou? Ah, eu achei muito legal. Você comeria? Comeria todos. O que você comeria? Todos? Opa, eu ia experimentar aquele lá da China, lá que tem um bolinho de porco, claro. Tem um bolinho de porco, sabe? Tem um bolinho de porco, né? Redondinho. Ô, Frô, dois pratos. Eu não ia experimentar porque tem linguiça e salsicha. Não, acho que é salsicha, é. Porque eu não gosto muito disso. Mas no vídeo, o teacher, que ele mostrou, era uma mentira, né? A comida do Brasil. Não, é que é assim, gente. Gente, são exemplos. Tem gente que realmente come aquilo no café da manhã. É claro que eles colocaram exemplos. O que eles colocaram ali na comida do Brasil? Eu entendi o que eles quiseram dizer. Uma fruta, né? Que a gente aqui no Brasil, nós somos um país tropical. Então, eles colocaram ali uma fruta. O pão, querendo ou não que a gente come. Tem gente que prefere o pão de forma, tem gente que prefere o pão francês, tem gente que prefere o pão de leite. É uma representação, né? Tem gente que gosta com frios, tem gente que gosta com manteiga, margarina, enfim, né? Oi, pode falar. Eu só acho o diferente, eu não sei se eu provaria. É o chá com leite. Porque eu não gosto muito de leite. Eu vou sair aqui, porque daqui eu vou usar no computador da minha mãe e ela vai precisar usar. Então, aí eu vou colocar aqui no meu celular, tá? Tudo bem. Espera, eu bebia só o leite do meu piso. Eu só tomo café com leite. Aí depois que ele parou de fazer, eu nunca mais tomei leite. Nunca mais tomou leite? Eu tomo café com leite. O professor, eu tomo café com leite. Uma vez ou outra. Uma vez ou outra, né? Mas vocês viram que em alguns lugares a cultura é chá com leite e não café com leite. Gente, pode eu nescar? Ele perguntou qual que vocês preferem. E aí, qual que vocês preferem? Toddy ou Nescau? Ah, é pronto. Eu prefiro os dois. Ah, eu gosto dos dois também. Meu pai, eu prefiro Nescau, mas eu prefiro os dois. Pra mim, assim, bem tanto faz. Nunca falei se Nescau é bom. Mas eu não gosto mais de Nescau, porque só te amarga depois. Ah, sim. Eu não gosto daquele leite de caixinha. Eu gosto do leite de pó. Aí eu gosto com qualquer coisa com chocolate, né? Então, olha só. Olha o que eu vou pedir pra vocês aqui. Vou colocar aqui na tela, tá bom? Então, aqui, vocês vão fazer para casa, pro dia 30, que é uma aula de produção textual. Uma produção textual sobre diferentes refeições no mundo. Então, você pode colocar lá. Café da manhã em diversos lugares do mundo. O almoço, se tem... Como que é o almoço em outros lugares? São todos iguais aqui ao Brasil? Arroz, feijão, acompanhamentos, enfim. Pronto, eu podia pedir pra gente gravar um vídeo. Legal, né? Oi? É. Você podia pedir pra gente gravar um vídeo. Gravar um vídeo falando? É. É. Ah, é legal também, hein? Eu não faço a mínima ideia de como é que vai gravar esse vídeo. Ai, o Nolan tá sempre colocando uma dificuldade. Não, eu acho que não precisa também. Eu tô com o Nolan. Não tem dificuldade. Ai, meu Deus do céu. Olha, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A qualquer momento eu vou pedir mesmo, viu? E a ideia não foi da Isa, não. Nem fiquem bravos com ela. Foi a pedido da escola, viu? Então, assim que a escola me solicitar, solicitarei, viu? Então, já vão se preparando psicologicamente aí. A qualquer momento vai surgir uma atividade. A qualquer momento vai surgir uma atividade desse tipo, viu? Tá com você. Então, presta atenção primeiro no que eu vou falar, pra depois eu falar que a professora não falou, que a professora não explicou, que a professora não pediu. Ô, Pietro, o que você tá fazendo, Pietro? Que você não para. Pietro. Não tá fazendo nada, Prui, tá? O que você tá fazendo, abençoado? Você não olhou uma vez pro vídeo. Já sei, ele tá desenhando pro... Eu acho. Ai, meu Deus do céu. Pietro, o que você tá fazendo, Pietro? Terra, chama no Pietro. Falando comigo. Sim, senhor. Com você mesmo. Não há muito mais. O que você tava fazendo enquanto tava passando o vídeo? Oro. Não entendi nada. O que que é isso, menino? Você tá anotando? Você tá sem o livro? Ainda tá sem o livro, Pietro? Ai, meu Deus, ele não responde. Gente, presta atenção aqui. Volta aqui na explicação. 30 do sete, tá bom? Que é uma quinta-feira que é a nossa produção pessoal. Vocês vão fazer uma produção sobre diferentes refeições no mundo. O que que é refeição, gente? Vocês vão falar só do café da manhã? Não, eu não coloquei aqui café da manhã. Eu coloquei refeições. Ou seja, café da manhã, almoço, café da tarde ou lanche da tarde e jantar. Em diversas culturas, tá bom? Todas que vocês acharem aí na internet. No mínimo, domínio, 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 sete culturas. Eu posso escolher 10? Pode. Então, o mínimo sete culturas. Ó. Ai, não consigo mais escrever. Ele travou, gente. Travou. Mas, coloquem aí. Mínimo sete culturas, tá bom? Ó lá, ele apagou. Eu vou me abençoar. Mínimo sete culturas, tá bom? E aí, vocês coloquem café da manhã, almoço. Tem cultura que vai falar café da tarde, lanche da tarde, chá da tarde e jantar, tá bom? Ok. Então, aqui a gente vai continuar. Posso apagar essa parte aqui do azul? Pra gente prosseguir. Pode. Ah. Pode. Bom, então a gente tá na página 217. Acho que todo mundo acha isso. Mas, se lembra? Professora, é só o café da manhã? Não. Refeições. É 218 agora pro Rio de Janeiro lá, 217. Sim, mas eu tô falando pra quem tá assistindo a aula no YouTube. Fala na 217, tá bom? Que a gente tá falando sobre o café da manhã. Mas o trabalho é sobre refeições. Então, vocês vão falar sobre café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Mínimo sete culturas, tá bom? Passa pra tudo isso. Aí vocês vão fazer a redação, a produção textual. Vamos fazer, tipo, umas sete linhas. Vai tirar foto. Sete linhas não. Sete páginas. Vai tirar foto, vai mandar pra mim. E no dia 30, vocês lerão pra mim aqui na aula, tá bom? Tá registrada aqui na aula, gente. A aula está gravada. Eu já anotei aqui. Já vou mandar depois também no esponte. E vou mandar também por e-mail. Não adianta chegar no dia e falar que a professora não avisou. O outro tá fazendo, tem que ir outro pra fazer. Ô, professora. Oi? Você pode explicar de novo pra mim? Não, mas eu não entendi. É assim, Biel, no seu caso, você pode escolher. Aí eu vou deixar a critério seu e da mamãe, tá bom? Quantas culturas vocês querem fazer, tá bom? Aí vai ficar a critério de vocês. O que que precisa fazer pra você poder entender? A gente tava falando sobre o café da manhã em diferentes culturas, não é? Então, a gente viu que tem cultura que vai comer no café da manhã só mingauzinho. Tem cultura que já vai comer linguiça. Tem cultura que já vai comer salsicha. Enfim, que é diferente da nossa cultura do café da manhã. O que que você vai pesquisar? Refeições. Como que é o almoço em outra cultura? Será que eles, sei lá, por exemplo, na China, Eles comem arroz, feijão, bife e batata frita, que nem a gente, na hora do almoço? Será? E aí você pesquisa, entendeu? No café da tarde, em Londres, por exemplo, ou lá na França. Será que eles tomam o café da tarde igual a gente toma aqui? Com o café com leite e um pãozinho francês? Será? Entendeu? Então você vai escolher com a mamãe. E aí você vai fazer um textinho falando Olha, a gente descobriu que em tal lugar é diferente, assim, assim. Já em outro lugar é assim, assim. Que nem o menino fez no vídeo, entendeu? Ele contou de diferentes lugares, tudo que são as refeições. Só que ele falou só do café da manhã. E aí você escolhe com a mamãe, dois, três lugares Pra vocês falarem do café da manhã, do almoço, do café da tarde e do jantar. Tá bom? Agora vocês outros, não. Vocês tomam mínimo sete, tá bom? Combinado assim? Tudo bem, Biel? Não, mas a gente tem que fazer muitas páginas. Sete, Azul. Tudo bem, Biel? Tudo. Ok. Deu pra entender? Tá com alguma dúvida? Alguém? Eu não, professora. Não? Então tá bom. E aí, gente, vocês tirem foto e me enviem por e-mail. Tá? Não se esqueçam. Ok? Vamos lá. A gente vai pra página 218, que é a continuação sobre as culturas. Mas o zoom tá diminuindo aqui pra dois minutos. Então a gente vai clicar no link e vai voltar. Tá bom? Tchau. Tchau.